Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Judgment, essa daqui é a parte 13. E bom, eu já lidei ali com o pessoal da gangue K-Hin, né? Acabei espancando alguns vagabundos também. E eu utilizei também aquele extrato que aumenta o ganho de SP, né? O PH. Aí eu acabei farmando aqui um pouquinho então, ó, pra mostrar pra vocês aqui. Os pontos ali, ó, PH atual. Acabei ficando com 15 mil aqui, ou seja, o que já me possibilita aqui já aumentar a vida pro máximo. E bom, conforme eu for jogando eu vou ganhando os outros aqui, né? Pra aumentar o ataque, enfim. Eu já vou liberar a vida aqui no máximo pra nós, pra mim no caso, né? Pronto. Agora sim, cara. Agora sim eu tô de boa. Se vocês gostarem do vídeo, peço pra deixar o like pra ajudar, pois vocês ajudam no engajamento do canal, beleza? Vamos lá falar com o Sugiura. Eita! Meu Deus, o que que foi isso? O que que foi isso? O negócio explodiu na minha frente quando eu bati, cara. What the fuck, velho? Que susto, mano. Nunca vi acontecer isso daí, cara. Meu Deus. Ó o Sugiura aqui. Não era mais rápido, Yagami-san. Sim, é lá. O Sugiura aqui ficou o... Kashiura e o Senado Thatcher. Qualquer restante daia? O que foi isso entre com o Jub Website daia. E também o Renève-san. tested니다. Querido, eu sabia que era um o Nilou daia. O que? O que é isso? 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 Tem revelações aí, velho. É um com o rabo preso com o outro, velho. Cara, até agora eu não entendi o que foi que aconteceu aqui. Deixa eu ver de novo isso aqui, velho. Não consigo fazer acontecer de novo, velho. Olha lá! Será que isso tem algo a ver com 60 FPS, cara? Eu não sei. Meu Deus, cara. O negócio é uma bomba, velho. Caramba, que susto, cara. Genial, cara. Genial. Tem uma avançando na história, né? Diferente do vídeo passado, que a secundária comeu muito tempo do vídeo, velho. Bora. O que? O Yagami? O Hattori? Já mudou muito antes, mas... Ah, sim. Hum... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Doi para ela? O que é isso? Eu ainda não estouả de evitar essa augmente. Ah, parece que. Então, não. É muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou falando para a senhora do professor? Não é só por isso, né? Se você me enviar a Yagami? Sim. Olá, Kasaori, rapidinho. Sim, sim. E aí 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 E aí